Olá pessoal, meu nome é Thiago Larker, sou professor da disciplina de controladores industriais. Nessa aula de hoje, veremos uma aplicação de um controlador industrial. Primeiramente, faremos uma exemplificação do circuito eletromecânico e na sequência mostraremos como seria a substituição desses componentes eletromecânicos da bancada por um controlador lógico programado, que no caso utilizaremos um teco que é um controlador similar ao controlador clique 02 da VEC. Então, começando pessoal, esse circuito que vocês estão vendo na bancada, esse circuito montado com dispositivos eletromecânicos, está implementando, executando um circuito de acionamento de motor. Então, é um circuito de partida estrela triângulo para reduzir a corrente de partida do motor. Então, está sendo representado somente o circuito de comando desse tipo de acionamento estrela triângulo. Então, conforme vocês podem ver, nós temos um disjuntor, que aqui chamamos de disjuntor geral. Temos uma botoeira, botão desliga, que chamamos de V0, temos um botão liga, que chamamos de B1, temos um relé temporizado, que chamamos de RT. Esse temporizador é responsável por temporizar o tempo necessário de fechamento do motor em ligação estrela e após o motor atingir o regime permanente, a velocidade nominal, ele fecha o motor na ligação delta. Temos um contator principal, esse contator sempre ficará ligado. Temos um contator estrela e esse contator fechará o enrolamento do motor em estrela. Então, ele só será acionado no momento inicial da partida do motor, após o tempo temporizado pelo relé temporizador, o relé KY será desligado e o relé KD será ligado, fazendo o fechamento dos enrolamentos do motor em delta. Então, esse é um circuito típico utilizado na indústria de partida estrela triângulo. Aqui temos ainda dois sinalizadores, um sinalizador de partida em estrela, então quando esse contator estiver acionado, o partida em estrela será acionado e temos um sinalizador que indicará quando o motor estiver ligado em delta. Bom pessoal, agora então faremos a energiação do circuito através do disjuntor geral, para depois visualizarmos o funcionamento do mesmo. Então, o automóvel disjuntor geral, o disjuntor geral já está armado, portanto o circuito já se encontra energizado. Agora faremos o acionamento do circuito. Então, o circuito será acionado através do botão liga, botão B1, observe que esses dois contatores aqui irão atuar e o sinalizador amarelo irá acender, indicando que o motor está sendo fechado em estrela inicialmente. Após temporizado o tempo de 5 segundos, aproximadamente 5 segundos, que foi o tempo configurado no relé temporizador, o circuito efetuou o desligamento do contator KY e atuou o contator KD, fechando a ligação do motor em delta, em regime permanente, após o tempo de partida e, consequentemente, o sinalizador VB foi acionado, indicando que o motor está sendo ligado em delta. Então, nesse momento, KP e KD estão acionados. Agora iremos proceder com o desligamento do circuito, através do botão desliga B0. Então, o motor, nesse caso, foi desligado e os sinalizadores também desenergizados. Bom, efetuaremos mais uma vez o acionamento do motor e observe que os contatores KY é acionado no primeiro momento e, após o tempo temporizado pelo relé, o contator KY é desacionado e aciona esse contator KD. É possível observar isso através dos sinalizadores. Ok, pessoal. Então, nesse caso, observe-se um exemplo típico de acionamento de motor encontrado nas indústrias com a utilização de elementos eletromecânicos. Na sequência do vídeo, eu mostraria para vocês o mesmo circuito sendo implementado por um controlador lógico. Então, os contatores serão substituídos pelo controlador lógico. Ok? Bom, pessoal, observem agora o quanto o circuito, utilizando-se o controlador lógico, foi simplificado. Um circuito eletromecânico que ocupava quase que toda a bancada e utilizava-se bastante cabos, agora está resumido a este pequeno circuito, onde temos o disjunto geral, que servirá para a alimentação do circuito. Temos aqui o controlador lógico TECO, que é um controlador similar ao CLIC02 da BEC. Nesse controlador está implementada a lógica de acionamento estrela-triângulo. Temos os mesmos botões de liga e desliga, B1 e B0, respectivamente, que servem de comando para o acionamento do motor e, também proveniente do circuito interior, o cinesador de estrela e o cinesador de delta. Tá ok? O controlador já foi previamente programado, portanto, a lógica já está implementada. Colocaremos, então, este no modo Run. O controlador já está em modo Run, ou seja, a lógica já está rodando. Então, observa-se pelo display do controlador que o botão 1 está ligado, o controlador já está em modo Run, então, observa-se pelo seu display que a sua entrada I1 está ativa, porque a botoeira de desliga é uma botoeira normal fechada. Então, essa botoeira, pela ligação que foi feita, já está fornecendo nível alto de tensão na entrada digital. Então, temos a indicação, através do display do controlador, que essa entrada está ativa. Entretanto, o circuito não está energizado, está guardando o acionamento, é o comando, através do botão I1. Então, ao ser dado o comando de linha, o indicador de estrela será ativado e, após o tempo programado, o sinalizador de delta será acionado. E, então, através do botão B0, o circuito pode ser desenergizado. Bom, pessoal, a partir dessa aula, a primeira coisa que pode ser notada, comparando-se os dois circuitos demonstrados, o primeiro, utilizando-se dispositivos eletromecânicos, os contatores e o segundo, utilizando o controlador lógico, é que o circuito foi simplificado. Então, utilizaram-se menos cabos no circuito com o controlador lógico e também menos dispositivos eletromecânicos. Isso tem um impacto muito grande na manutenção. Então, ao realizar-se a manutenção de um sistema implementado com o controlador lógico, essa seria uma vantagem do circuito com o controlador lógico em relação ao circuito eletromecânico, facilidade de manutenção. A flexibilidade seria outra vantagem, uma vez que, com o controlador lógico, através da alteração da sua lógica, é possível alterar o funcionamento do circuito de maneira bem mais simples do que com componentes eletromecânicos, porque nos componentes eletromecânicos nós precisamos alterar o arranjo dos componentes e as ligações elétricas através dos cabos elétricos. e as ligações elétricas são chamadas de desigualdade. Obrigado.